Olá amigos, Sábios Armeiro fazendo um vídeo de desmontagem do Riffo 22 Rossi, conhecido como Galera. É um riff inclusive que veio para que eu pudesse fazer um serviço aqui. Segura aí. Olha aqui a situação da alça que estava saindo fora. Aliás, a massa, a alça é da frente, a massa estava saindo. E aí eu vou fazer a desmontagem dele agora, para a gente começar. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é partir ele ao meio, né? Separando a caixa do mecanismo da caixa do ferrolho. Caixa do ferrolho e caixa do mecanismo. Inclusive essa arma, há muito tempo, quando ele foi lançado, eu alcancei ele, né? Porque eu era bem novo, bem menino. E fez muito sucesso. Ele saiu em três versões. Saiu na versão de 8, ou era de 10, se não me lembro. De 12 e de 16. E aí, geralmente o pessoal aproveitava e queria o curtinho. Porque era mais fácil de transportar. O pessoal fazia uma bolsa e aí botava junto. Botou esse pedaço que dava para levar para caçar. E às vezes o camarada usava até mesmo para a defesa dentro de casa. Claro, quem usa uma arma 22 para a defesa dentro de casa não tem intenção de matar. Apenas de parar o seu desafeto ou botar para ir embora correndo, após o disparo. E daí já vamos deixar a defesa aí. Vou fazer a desmontagem aqui. Até que eu venha mostrar para vocês. Já separei aqui as partes. Vou começar aqui pela essa parte aqui. Bem, estou tirando aqui o carregador. A vareta do carregador ou o tubo do carregador. Segura aí, camarada. Vamos para mostrar isso aí. Então, vamos lá. Colado, está colado O período que talvez tenha passado Presos, tem que ir para eles voltarem Fala com Deus Fala com Deus Estragando ele assim E aí pessoal, vou sacar Batendo aqui na lateral dele assim Primeiro defeito que eu estou detectando A mola Do tubo do carregador Ela geralmente, quando você Faz esse tipo de desmontagem Ela passa praticamente uma chave Então vou colocar de novo E ela fechou É para passar mais ou menos isso aqui Ela fechou Então ela não tem pressão suficiente Para impulsionar a munição Para dentro Do transportador Ou mesa do transportador Deve ter outro nome Lá no catálogo Mas eu não me lembro Porém, o significado da peça é esse Olha aqui a diferença Aqui de tamanho Olha Quer ver? Para começar essa mola Não está Na função que ela tem que ter Não está Vou matar de perto de mim Segurei Tirei Olha a quantidade de sujeiro embaixo Por isso que estava travado Muito sujo Vou tirar agora Um pino Não é eixo É um pino Um pino que inclusive É quem segura O tubo E segura o Carregador Isso aqui é necessário Para que seja feito a limpeza E depois Verificação Não, pode segurar Não Posso fazer a verificação Do estado das peças Ó Tirei o primeiro Olha aqui a quantidade de sujo Aqui A ponta da minha unha Então Arma 22 Pelo menos a cada 90 disparos Ou a 3 meses Eu aconselho O dono Fazer uma limpeza Olha a quantidade de sujeira Deixe e depois Existir Aqui encaixa e essa parte da telha, parte da frente, você tem que dar uma levantada, olha aqui a quantidade de sujo, mostra aí a quantidade de sujo aí, olha, vou passar isso aqui só para vocês verem a noção, olha os pedaços, infelizmente produtos desengripantes, infelizmente, isso aqui atrapalha o funcionamento, como eu já não tenho mais a parte da telha, se chama telha de braço de movimento, o braço de expulsão do ferrolho, tirei o ferrolho, vou olhar aqui agora a situação, como é que está com a munição, vou tirar esse cano fora, porque ele precisa ser feito, na realidade, um farceamento, há um desgaste, e o desgaste está bem na, segurei, está bem na cara mesmo, olha, onde ele tem um desgaste, aqui no ferrolho, e na parte interna aqui dentro, dá para mostrar aqui, tem que ser feito um farceamento, isso aqui ele faixa muitas vezes, e aí fica desigual, fica desigual o farceamento, aí a munição fica desequilibrada, então não tem condições de disparo, certo? E aí, Giovanni, eu preciso para cá, para acabar, a maçaria, que acolhe? vai ó pessoal existe essa marca aqui que é uma forma de travar o eixo pra quando movimentar não cair porque que é esse? porque existe um extrator aqui ó então ó, tirei lá e já desceu tirei o extrator o extrator inclusive é muito difícil uma época no passado quando eu tinha mais tempo eu fabricava isso aqui hoje em dia eu não tenho mais condições de fabricar primeiro por conta do tempo e segundo porque na realidade é aquela história essas armas quando aparecem muitas, as vezes já foi mexida por muita gente, então foi mexida eu já nem pego me dói de cateca vamos puxar olha pra cá macho velho se preocupa aqui, deixa que o pessoal pegue não tira os olhos da coisa foi assim que eu tirei o meninozinho que tava fazendo porque na realidade em vez de estar olhando pra cá tava olhando pro outro canto quem faz filmagem não pode tirar os olhos do telefone não o pessoal chega na foto o camarada muda aí pronto ó pessoal tirei aqui o eixo maior e o menor esses dois aqui ó esse aqui é do extrator e agora eu vou tirar uma trava ó é uma barra que faz o travamento do percussor percussor ó aqui ele ó ó travado aqui ó tirei ó tirei ó ó a quantidade de sujo aqui é um dos formatos pra 22 mais correto que tem que é a forma de talhadeira ou machado como o pessoal fala desmontei toda vou fazer algumas retificações aqui onde já tem alguma rebarba e aí eu vou voltar pra desmontar o restante pega aí olha pra cá ó pessoal isso aqui é só uma parte da sujeira que caiu deixa eu tirar esse parafuso aí isso aqui é somente pra fazer uma limpeza a gente não vai fazer nenhum tipo de trabalho em relação a situação de oxidação nem nada não é somente uma limpeza é do meu amigo que trouxe é o Paulo Paiva ó o Paiva ó quantidade de sujeira ó ó o Paiva tô desmontando aqui pra fazer a limpeza pra quando você trouxer a munição ficar mais fácil ó o João Paiva tirou o parafuso aqui eu agora saquei fora pronto aqui não tem necessidade de tirar que a gente não vai oxidar então não tem necessidade de tirar a suleira original ainda roste ó bem aqui pra tirar esse parafuso eu tenho que tirar esse pino o pino trava ele trava aqui dentro ó segura aqui assim virado assim ó já sinto agora vai se se organizar aí pra poder pegar não pode deixar ele rodar não viu ó pessoal tá bem aqui ó deixa eu ver se eu consigo deixa eu ver se eu consigo não vou conseguir porque Deus é Pai e quando Deus quer o vanilho rodou abriu o outro lado não deixei de rodar não viu vamos pegar a chave de fenda vou encostar em cima dele tá aqui pra baixo ó agora eu vou ó essa lua a bucha tá tá fora se quiser botar ela um pouquinho pra dentro tava agora ele vai sair todo ó já começou a sair pessoal tá aqui ó dá pra ver aqui então pronto vou voltar ele aqui pra baixo assim segura rapaz nós nunca mais conversamos com o doutor Cássio né meu doutor Cássio saiu ó caiu mostra aqui na mão Giovanni ó e agora eu vou tirar ele ó ó vou tirar ó pronto aqui pra montagem a gente coloca um arame não adianta eu colocar agora primeiro porque eu vou forçar demais então como é que eu vou fazer pra tirar isso aqui agora eu vou pegar aqui uma peça que não entre que não entre é grossinho demais meu doutor Cássio não é falando mais nem um aí assim vai com a batiga vai com a batiga segura aí ó pessoal vou derrubar a bucha bucha ou luva ó caiu tá na mão do Giovanni e agora eu vou tirar assim pronto tirei ó tá saindo o conjunto completo tirei o cão inclusive roçando direto aqui ó quando ele tá roçando assim já é desgaste que tem na luva ó o tamanho do desgaste aqui ó é isso aqui pra aqueles que são amantes da L22 ele roça um lado bate fora de centro no percussor ó ó quando ele tá batendo ó e roça o outro no ferroulo danificando a peça entende tendo risco inclusive até de diminuir uma média até de 30% do impacto porque ele vem quando ele vem já vem roçando do lado de cá ele vem desigual e aí chega aqui ele bate aqui ó certo tá aqui a prova onde ele tá batendo ó ó ó igual aqui ó dá pra ver dá pra ver já assim dá pronto ó tá pegando aqui e aqui ó vou ver se eu consigo alinhar uma arma dessa aqui além da limpeza é feito alinhamento essa mola aqui já foi mexida não é mais original nem o parafuso também é mais original ele foi mexido na verdade ele foi mexido e mexido por alguém que não tinha conhecimento do que tava fazendo essa peça aqui é quem na realidade com essa peça aqui trava ó essa aqui eu vou fazer eu posso muito bem fazer uma peça dessa no torno mas não quero tirar originalidade eu vou encher de solda e aí vou facear pra ele voltar à normalidade ela é quem segura essa peça aqui na hora que você tá fazendo a situação da ejeção também é como segura a situação da munição né infelizmente quem mexeu aqui não demonstra ter conhecimento quer dizer eu vou tirar essa peça aqui escurei meu amigo não pra cá meu amigo pra cá pra cá já assim ó o eixo esse eixo já não presta mais além de desgastar tá empenado ó tem que ser outro e a peça tá aqui ó pessoal o desengripante ele é veneno pra arma ó ele já tem inclusive rebarba ó por isso que ele tá enganchando ó dá pra ver a rebarba bem aqui ó dá pra ver isso aqui quem gosta desse modelo de rifle sempre procura olhar isso aqui praticamente é o coração da alimentação da arma porque a munição quando vem ela sobe aqui e aí ela inclina se olhar bem aqui direitinho tá aqui ó isso aqui eu vou ter que encher de fazer a cheia de solda e refazer bem pra concluir a finalização da do vídeo não ficar muito grande eu vou tirar aqui agora o pino o pino que segura o suporte da mola do gatilho ó a mola do gatilho trabalha aqui eu vou até tirar aqui logo o eixo do gatilho também vem pra cá aqui ó é o suporte da mola do gatilho ó tá aqui o espaço ó dá pra ver aqui ó ela trabalha aqui ó e ao mesmo tempo ele é o apoio da mola real do campo cadê a mola real do campo? deixa eu me instante ela aqui aqui ó mola real do campo ela trabalha aqui segura aqui pra mim segura aqui pra mim ela trabalha aqui ó trabalha aqui quer dizer o funcionamento dessa arma aqui ó o funcionamento dessa arma é isso aqui mola real do cão deixa eu ir não mola real do cão mola de funcionamento do gatilho cão gatilho então aqui é o dente do descanso e trava ao mesmo tempo e o dente do armador dá pra mostrar aqui Jacinto aqui é o dente do descanso e ao mesmo tempo trava ele é ele entra encaixando ó ó então é a entrada ó tanto no cão como no gatilho e aqui o dente do armador tirei vou fazer aqui só uma movimentação pra vocês ó quando ele arma ele tá nessa posição mas se vocês observarem após o disparo ele passa por cima direto a mola aqui tem a pressão ele passa por cima direto ó e aí quando você dá aquele toquezinho ele vem e faz isso aqui ó ó casou ó dois encaixes tanto que ele tem encaixe no gatilho como tem encaixe no cão ó isso aqui é a trava é tanto se você terminar de fazer o disparo e colocar ele na trava e ele cair com o cão batendo uma pedra em qualquer canto ele não tem risco de disparar porém se ele permanecer encostado no ferrojo e tiver munição na câmara ele cair e ele bater com o cão ele vai disparar tá vou pedir o Jacinto pra dar pausa aí só pra poder eu pegar aqui o telefone pra mostrar aqui o negócio e ao mesmo tempo já cuidar do outro bem de vida pessoal devido o tempo o produto usado pra lubrificar e a polva se for atirada ele está colado então não tem como eu só achar isso aqui colocando só na amostra e forçando porque na hora que eu fizer isso eu vou encenar as laterais que tem até o eixo que tem aqui está aparecendo agora o eixo que tem internamente altamente tudo duro por conta do tempo e do produto usado pra lubrificar tem produto que quando chega em certo período ele em vez de conservar ele passa aí a segurar e a travar as peças claro produto desengripante dá um abraço aí pro doutor Cássio advogado onde é que o doutor Cássio é Giovanni Caracajú Caracajú dá um abraço aí pro meu amigo seu Pedro torneio onde é que o seu Pedro é de Rio para o Giovanni sabe de tudo manda um abraço aí pra outro meu amigo do Marcelo que é é escritor de tiro e armeiro onde é que ele é vai viu Giovanni não se pede não manda um abraço pra outro Marcelo que inclusive está fazendo direito onde é que ele é meu grande do norte um abraço aí pro meu amigo velho de faculdade meu amigo velho que o nome dele não ouvi Fernando 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 é amigo da gente depois a gente está conversando com ele ontem falou comigo onde é que o Fernando é Giovanni Limoeiro Limoeiro pessoal a gente tem muita gente boa muita gente boa vamos dar um abraço aí pro Cabo Igo né onde é que o Cabo Igo é o Cabo Igo é o Cabo Igo é Pará Bragança né Bragança Bragança Pará olha aí viu mas nós temos também amigos em outros estados né inclusive fizeram curso com a gente nós temos aí o meu amigo Dino onde é que o Dino é Dino é de Minas Gerais Governador Valadares Dino é de Minas Gerais Governador Valadares mas a gente graças a Deus tem muita gente boa Sargento Marcos do Exército que agora está em Brasília e outras e outras pessoas né são muita gente muita gente né não sei quem tudo aqui aqui em Português nós temos aqui grandes amigos grandes irmãos Coronel Aurélio da nossa Polícia Militar do Rio de Janeiro do Ceará olha pessoal água cai assim quando a gente faz isso aqui sabe Coronel Aurélio aí depois Coronel Aurélio aí vem o Coronel Lúcio do E.B. aí vem o Coronel Fred né Coronel Fred da Polícia Militar aí vem o Coronel Frederico vem também o Coronel Alexandre Teófrico do E.B. aí vem o meu amigo velho soldado né Felipe Felipe falou comigo Felipe está na operação eleição vem aí o meu amigo Bosco do Bombeiro Sustentente Bosco acho que o Bosco já é tenente que é o meu nome de Sustentente né é muito tenente pessoal vem aí o Franzé Franzé vem de casa Franzé é policial civil meu doutor Cleóf delegado da Polícia Civil meu amigo também então pessoal Deus me abençoou com muita amizade muita muita amizade a gente tem olha está saindo aqui o pino não é eixo não é um pino inclusive está ele tem um zingrinado na cabeça não sei se dá para ver aí dá para ver aqui o zingrinado na cabeça dá pronto por aí João Vitor João Vitor chegando de hoje depois que resolveu o problema do carro do irmão dele deu uma batida João Vitor está quase advogado viu doutor Humberto doutor Humberto também um grande abraço né João Vitor está quase advogado resolveu o problema lá sem prestar nem para a justiça outro camarada estava me reclamando que o zingrinado não pontuaio meu amigo tá um pulo? é disse que não dá nem gosto quando a gente começa a assistir um pouco já está se acabando se faz faça maior um pouquinho ó pessoal vou para a velha pancadinha ó aqui é Tecnil não machuca vai olha alumínio aí dois alumínio para o tracinho advogado João Vitor advogado João Vitor para o advogado é esse igual o cara aí tem a Brenna lá embaixo também aquela guerrilha que ajuda a gente aqui tem o sargento Regis ó pessoal a rosca por que que eu tirei esse cano se é para uma limpeza é porque eu vou fazer um novo alinhamento infelizmente aqui não é só uma limpeza não aqui na realidade eu vou fazer uma revisão completa outra a munição ela estava segurando dentro do cano a câmara estava segurando ó aqui sujeira vê se tu consegue focar dentro desse cano aí segura aqui para poder focar jogando duas mãos para ver assim tu tens de focar virei vamos embora vamos embora deu? deu deu para focar? deu tem até uma sujeirinha pronto pronto pessoal a gente agora vai encerrar já está com quantos assintos? 27 27 eu não sei quanto tempo é esses vídeos aqui que é o que? é 1 em 4 é 1 em 47 1 em 47 pronto monta esses dois vídeos ali para que eu fechar mostra aí mostra aí eu vou me desfilar só isso aqui que é para me fazer serviço a 1 e tudo isso boa senhor Salles bom dia de novo olha aí aqui igual um menino barrigudo veja só outra coisa da situação olha só com a mão só ó não vai tá vendo? tem que ter um pequeno encostadinho com a mão é complicado gravar você entendeu? ela sozinha aqui só não chegar e fechar aqui ó não vai tem que ter uma pequena baixada aqui de gato e aí ela vai tá vendo? vou voltar lá de onde não vai parou no olho de gato vou pegar uma baixadinha de gato aí não vai aí ela fecha tem que ter fechado tá vendo aqui e também não sei se é normal porque eu não vejo vejo o pessoal botando e vai que nem uma manteiga e aqui não vai vai desarmar aqui é super simples fechar a mão mas não antes de fechar aqui ela dá uma se eu entrar agora de aqui eu tenho que dar uma encostada aqui pra ela ir realmente boa situação essa aqui eu tenho que dar uma baixada e aqui que é duro demais que eu não consegui entender se o irmão puder me responder vou até mesmo gravar um vídeo aí né sobre esse assunto eu agradeço muito obrigado seu Salles mandasse a gente o menino que apoiou trabalhou e o Giovanni e os demais bom bom Deus bom dia bom dia mestre Salles veja bem meu irmão olha só eu mandei o áudio para o senhor puxa aqui isso é complicado olha o que acontece isso aqui olha a dureza disso está vendo olha olha a chegada a marca que foi meia chega doeu o dedo isso é normal não parece normal porque eu vejo nos vídeos do senhor eu tenho vídeos de outras pessoas que eu gosto de assistir eles batam basta encostar assim e está desarmando e aqui não vai olha olha só a dureza disso está vendo olha espera aí olha ok isso não é normal não está vendo uma arma nova de poucos disparos aqui também olha o gatilho do pesado olha quer dizer vou mandar esse vídeo se eu ver se isso aqui nessa trava é normal deveria ser assim né de vez aqui agora vai para baixo é terrível na hora de desarmar desarmar não vai olha do outro lado não vai olha a força com as duas dois dedos dá para mostrar olha a força olha a cabeça do dedo impressionante né pois é meu irmão aí eu te mando esse vídeo assim que o senhor me dá só uma luzinha é já estamos agora infelizmente desprogando será que algum defeito será que uma melhoria simples já resolve um abraço meu irmão que Deus te abençoe que Deus te ilumine sempre cada vez mais pessoal o defeito da arma do guerreiro aí está entre excesso de material na armadilha e na trava esquerda somente isso eu vou fazer um vídeo para responsar ele e para todo canal ver certo é na realidade muitas vezes as pessoas falam que eu critico pessoal eu não critico apenas eu eu mostro onde está o problema agora ao mesmo tempo pedir desculpa a todas as pessoas olha aqui a quantidade de gente que amanheceu hoje se bem que tinha mais de 250 pessoas eu consegui conversar amanheceu com 1900 e um quebrado aqui ainda tem 1418 pessoas quer dizer eu já hoje respondi um bocado de gente pela madrugada umas pessoas pela manhã informação de qual arma é uma boa para a prática esportiva para a defesa qual a melhor arma que você pode comprar nos calibres 45 40 e tal quer dizer eu geralmente estou indicando o nosso material do Brasil estou indicando as armas em bel ou tauros certo então dizer para vocês que aqueles que eu não respondi um pouquinho de paciência outra meu telefone ele está travando está travando então se eu não lhe respondi é porque quando chegar a cada dois dias o meu sobrinho cair que vem aqui pega o telefone ele desinstala o o whatsapp e aí quando ele desinstala apaga tudo como os nomes são salvos no google quando ele reestala volta tudinho porque senão eu não consigo na realidade trabalhar com telefone outro meu telefone é no modo avião direto porque eu tenho muita coisa para fazer e aqui se eu fosse deixar ele tocando uma média de cada dois, três minutos eu tenho uma pessoa do Brasil para dar satisfação em relação a informação de alguma coisa e eu no momento o corre é grande tá porém nos horários de meio dia ou no horário da noite após o meu terminal do horário da faculdade ou pela madrugada geralmente eu estou respondendo algumas pessoas e vendo os vídeos e agradecer a todas as pessoas que ainda tem muita gente me parabenizando pelo meu aniversário muita gente nos apoiando aí na situação dessa luta atual que nós estamos da campanha e dizer a vocês que primeiro eu agradeço a Deus por essa família maravilhosa armamentista e agradeço a vocês e que Jesus toque no coração de cada um de vocês com a verdade com a bondade com a honestidade e com respeito para a gente poder na realidade mais tarde tornar-nos uma família grande eu pretendo no futuro andar em todos os estados do Brasil conforme a vontade de Deus para conhecer clubes quartéis e aí sucessivamente de acordo com a necessidade e onde a gente possa ir geralmente com a minha equipe sala das medas do Brasil dizendo para você isso aqui foi ocasionado por sujeira por produto que na realidade não é apropriado arma 22 a cada a cada 250 disparos você deve fazer uma limpeza para não chegar a esse ponto tá salgamento do Brasil gritando o nome do homem que eu honro e respeito nosso presidente presidente Bolsonaro então mostrando aqui o meu trabalho eu vou gritar assim ó Bolsonaro Bolsonaro